Chapin Chapin O amor que mal é com mentiras, não ressuscita com verdade Chapei quando você disse que ia ficar aqui Quando você disse que ia cuidar de mim Me iludi pelo seu jeito e pelo seu sorriso E aquele olhar que era sinistro Lembro se fosse hoje aquele fim de tarde Peguei na sua mão e olhei em seus olhos E aqueles olhos que me encantavam Eu não sabia o quanto eu te amava Eu sei que eu não devia ter te amado demais Eu te amei demais e me iludi mais uma vez De novo eu chapei, de novo eu chapei, de novo eu chapei Eu chapei quando você disse que ia ficar aqui Quando você disse que ia cuidar de mim Me iludi pelo seu jeito e pelo seu sorriso E aquele olhar que era sinistro Lembro se fosse hoje aquele fim de tarde Peguei na sua mão e olhei em seus olhos E aqueles olhos que me encantavam Eu não sabia o quanto eu te amava Eu sei que eu não devia ter te amado demais Eu te amei demais e me iludi mais uma vez 진 novo eu chapei, de novo eu chapei, de novo eu chapei Chapei, 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 chapei Te amei, te amei, te amei, te amei Seus olhos eu me sei, chapei, chapei E aí